É hora de falarmos do Corpo de Bombeiros e as principais ocorrências das últimas 24 horas. Tivemos atendimento a cinco casos clínicos no Corpo de Bombeiros, que as vítimas foram socorridas e levadas ao pronto-socorro, apesar de ter Samu na cidade. Ocorrência de fogo em mato. Prepara. Prepara, Handel. Prepara, Handel. Prepara, Handel. Prepara o coral. Fogo em mato. Não tivemos ocorrência. Outra vez. Eu tentei. Tentei. Não teve ocorrência de fogo em mato e matão. Meu Deus! Mas, por outro lado, tivemos uma ocorrência aqui que chama muita atenção, que é vazamento de gás. Outra vez vazamento de gás em residência. Dessa vez foi lá no Jardim Itália e a rosca do registro já estava estrupiada. Lembra desse termo? Não existe ainda? Está em uso ainda ou já caiu em desuso? Estrupiado. E o registro e a mangueira estavam vencidos havia pelo menos dois anos. Tem data de validade, gente? Por favor. Aliás, a Cristiane do 1,99 me disse que já fez uma compra de registros para conseguir um preço mais baixo. Para a gente fazer aquela promoção para ajudar todos nós podermos trocar o registro e a mangueira de gás das nossas residências. O 1,99 vai ajudar nesse sentido. Nós tivemos também colisão entre motos no portal Terra da Saudade. Uma vítima, graças a Deus leve, foi encaminhada ao pronto-socorro pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Queda de moto no Imperador. Após passarem um buraco, a condutora de uma Honda Bis ficou ferida ao cair e foi socorrida ao pronto-socorro pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros também. A Bis é muito difícil quando passa em buraco, assim, conseguir controlar. A pessoa fica sentada, não fica montada na moto. Então, é judia um pouquinho também nesse sentido. Essas eram as principais ocorrências do Corpo de Bombeiros de Matão. Vamos falar de polícia agora para você. Falar de polícia aqui no Bom Dia Hora 1. Rapaz é preso após desinteligência no Jardim do Bosque. Foi uma ocorrência conturbada. Segundo a PM, os policiais militares Miguel e Menezes atenderam a uma ocorrência que começou como desinteligência familiar. O homem de 31 anos e sua mãe estavam em desinteligência. Discussão, briga, sem pé do ouvido. Desinteligência. A PM interveio para os ânimos se acalmarem e, como de costume, foram fazer a consulta no Prodesp. E aí, constatou-se que o Paulinho, giripoca, estava procurado pela justiça de Matão pelo artigo 171, que é estelionato, com penas de dois anos e dois meses. E, por isso, o Paulinho foi conduzido ao pronto-socorro, fez exame de corpo de delito e foi conduzido à cadeia pública de Santa Ernestina. Então, o Paulinho foi preso. Depois disso, a mãe dele teria tido um surto, imbuído também por arrependimento e tudo mais, de ter chamado a polícia. E aí teria tentado contra a própria vida. Nós não vamos dar mais detalhes, só que, graças a Deus, ela está bem. Porque Matão é complicado esse tipo de coisa. A gente sabe, a gente divulga o mínimo possível. Tá bom? Furto de veículo no Monte Carlo. Segundo o proprietário do Gol Prata, ele estacionou o veículo de fronte à sua residência na rua Leandro Bocchi, lá no Monte Carlo, por volta de 22 horas, e na manhã seguinte, não mais encontrou o carro. É um Gol Prata, ano 91, modelo 92, placas HZC, HZC 7117. É até uma placa fácil, né, de memorizar. HZC 7117. Se você vir, evidentemente, por gentileza, ligue no 190 ou no 197, 190 na polícia militar, 197 na polícia civil. O carro foi furtado de fronte à residência da vítima, uma judiação, evidentemente. Mas vagabundo tem em tudo quanto é lugar, infelizmente, né. Isso aconteceu lá no Monte Carlo, na rua Leandro Bocchi, por volta de 22 horas. Certo? Gol Prata 91, modelo 92, placas HZC 7117. Essas eram as informações de polícia que a gente tinha para passar para você nessa manhã de quarta-feira, dia 1º de agosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.